Tira essa calça pra ver qual é que é Se por detrás da casca tem acento e filé Vitaminada atraente, com mais estadia Sem coloque, celulite, sem esbria nos quadris Se acha gostosa, entro no nariz Bora na zona leste, mas se sente no jardim De calça de laicra, querendo esticar A coxinha é bonita, mas eu tenho que provar Andando nas nuvens, querendo geniquine Andando de bus, sonhando limusine Andando nas nuvens, querendo geniquine Andando de bus, sonhando limusine Será que ela é, o que todo mundo diz Quem sabe desmascare, essa puta fica feliz Será que ela é, o que todo mundo diz Quem sabe desmascare, essa fresca meretriz Andando nas nuvens, querendo geniquine Andando de bus, sonhando limusine Tira essa calça pra ver qual é que é Se por detrás da casca tem acento e filé Vitaminada atraente, como a revista diz Sem coloque, celulite, sem estria nos quadris Se acha gostosa, entro no nariz Mora na zona leste, mas se sente no jardim Tira essa calça pra ver qual é que é Se por detrás da casca tem acento e filé Vitaminada atraente, como a revista diz Sem coloque, celulite, sem estria nos quadris Se acha gostosa, entro no nariz Mora na zona leste, mas se sente no jardim Tira essa calça pra ver qual é que é Se por detrás da casca tem acento e filé Vitaminada atraente, como a revista diz Sem coloque, celulite, sem estria nos quadris Se acha gostosa, entro no nariz Mora na zona leste, mas se sente no jardim Andando nas nuvens, querendo geniquíne Andando de bus, sonhando limousine Tira essa calça pra ver qual é que é Se por detrás da casca tem acento e filé Vitaminada atraente, como a revista diz Sem coloque, celulite, sem estria nos quadris Se acha gostosa, entro no nariz Se acha gostosa, entro no nariz Mora na zona leste, mas se sente no jardim Tira essa calça pra ver qual é que é Se por detrás da casca tem acento e filé Vitaminada atraente, como a revista diz Sem coloque, celulite, sem estria nos quadris Se acha gostosa, entro no nariz Mora na zona leste, mas se sente no jardim Quintaحمila És Anyway, resident Dpantar Ptica Ptima